Este vídeo é patrocinado por centralkeys.com. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Organs com até 30% de desconto. Fala galera, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a Central Overwatch Brasil. E hoje galera eu vou trazer um vídeo informativo e com dicas pra vocês sobre o novo lançamento do jogo, a personagem Orissa. Ela foi lançada ontem no PTR pra testes, infelizmente só quem joga no PC pode testar, quem joga nos consoles irá ter que esperar o lançamento oficial. Então ontem a gente foi correndo pra testar ela e aprender como jogar com ela e entender suas habilidades lá no servidor de testes. E eu vou mostrar pra vocês suas habilidades e dar algumas dicas, então vamos lá. Orissa é um herói de função tanque, mais precisamente eu diria que ela é um tanque de pouca mobilidade. Ela é um herói tanque muito defensivo, ela faz a mesma função do Reinhardt. Devido ao seu leque de habilidades, a Orissa precisa manter seu time protegido. Se ela tentar ser muito ofensiva, ela perderá um pouco do seu poder. A gente vai entender isso melhor ao decorrer das skills. Vamos começar falando da sua arma, a metralhadora de fusão. É um canhão de projéteis automáticos que causa dano constante, porém ele reduz a velocidade de movimento enquanto está disparando. Um outro herói que faz isso, por exemplo, é a D.Va. Enquanto ela está atirando, ela fica mais lenta. O dano da sua arma é de 12, a velocidade da Orissa será 2,5 metros por segundo enquanto ela atira. A sua munição é relativamente alta, ela tem 200 de munição. Só que galera, a sua recarga é muito, mas muito lenta. Ela tem bastante munição, porém a recarga dela é muito lenta. Demora mais ou menos 2,5 segundos pra ela carregar a sua arma. E os tiros na cabeça funcionam normalmente, pode atirar à vontade que você dará um dano extra por acertar na cabeça. Uma dica importante sobre a arma dela é que cada tiro que ela solta tem um delayzinho pra sair. Não é um tiro instantâneo como o do soldado, por exemplo. Por isso é um pouco mais complicado de matar heróis com muita movimentação ou que estão a longa distância. É muito complicado matar uma fara, por exemplo. Você precisaria adivinhar o trajeto do inimigo. Já o tiro secundário da oriça, ela lança uma carga de gravitons que pode ser detonada para desacelerar inimigos próximos e puxá-los para o centro da explosão. Ou seja, é um mini ultimate das áreas que puxa os inimigos pro centro e dá um pouco de slow. A área de efeito da habilidade é de 8 metros e ela tem um cooldown relativamente baixo de 8 segundos. Galera, usa e abusa dessa habilidade, pois ela proporciona a diminuição da velocidade de movimento do inimigo. Você pode usar ela tanto pra fugir como pra juntar os inimigos. E não esqueça de combinar com seus amigos bons combos em área e uma boa estratégia quando se está com ela na composição. Agora falando das skills dela, galera. A primeira é o fortificar. Ao utilizar essa skill, ela diminui o dano recebido e não pode ser afetado por nenhum tipo de disable. Ou seja, ela não pode ser stunada por ninguém. O Reinhardt quando está ela, não vai funcionar. A redução de dano que você recebe é de 50% e ela dura apenas 4 segundos. Não é tanto tempo, hein galera. E o cooldown é de 10 segundos. Cuidado ao tentar ser ofensivo com o fortificar dela. Ela dura apenas 4 segundos. Você pode se dar muito mal com isso. Use mais pra ser defensivo. Lembre que a oriça é um tanque âncora. É um tanque que não se movimenta tão longe do seu time. Vamos falar agora da barreira protetora. Ela cria uma barreira fixa que protege os aliados. Veja esse detalhe importante. A barreira é fixa, galera. É um dos motivos dela ser bem defensiva e estratégica. O Reinhardt, por exemplo, é muito mais ofensivo que ela. Ele tem uma mobilidade muito maior com seu escudo. A barreira protetora da oriça tem só 900 de vida e dura 20 segundos. E o cooldown é de 12 segundos. Já o ultimate dela, galera, é o amplificador. Ela planta um dispositivo que aumenta o dano causado dos aliados que estão no seu campo de visão. Esse dispositivo pode ser quebrado. Então tome muito cuidado e não esqueça de protegê-lo com sua barreira protetora. É uma grande função da barreira protetora ficar protegendo a sua ulti. E nunca coloque o ultimate escondido. Ele só vai funcionar caso você esteja no campo de visão do dispositivo. É muito importante você proteger o seu ulti porque ele só tem 200 de vida. O aumento de dano dele é de 50%. A área afetada dele é de 25 metros. É uma área relativamente grande. E dura 15 segundos. Agora, galera, eu vou dar uma informação extra aqui pra galera que curte as conquistas. Pra pegar o spray pixel e o bonitinho da oriça, você precisa fazer o seguinte. Pro bonitinho, você tem que amplificar 900 de dano com um único amplificador em jogo rápido ou competitivo. Então você tem que dar 900 de dano pros seus aliados com o seu ulti. E o pixel, galera, você tem que puxar os inimigos em 1000 de dano com um único parados. O parados, se você não sabe, é a habilidade secundária da arma da oriça. Então, galera, essas foram todas as habilidades da oriça. Espero que vocês tenham curtido todas as dicas. E eu desejo bons treinos aos futuros mains oriças. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Envie os vídeos da Central Overwatch Brasil pro seu amigo que ainda não conhece o nosso canal. E siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Twitch, Discord, Patreon e apoia-se. Eu sou o White da Central e desejo a todos ótimas jogatinas de Symetra. Grande abraço, vou nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho